Eu fui adotado por abelhas fofinhas no Minecraft Sim, eu sou apenas uma criança com muita fome no Minecraft Eu só queria comer um pouquinho de mel Mas uma abelha me adotou e me levou pra colmeia dela Agora eu vou me tornar uma abelha como eles Vai ser super incrível Deixa o like pra não levar um ferrão, hein? É nóis, fui! Ah, e se inscreve no canal, bora 2 milhões de inscritos Ai, caraca! Galera, eu tô passando fome faz vários dias Eu só queria comer um mel Ai, ai Tá, eu acho que eu vou ir naquela colmeia ali e comer um mel Caraca, partiu, partiu Ah, inclusive, galera, eu tava pensando E se eu fosse adotado por abelhas? Abelhas bem fofinhas Eu acho que seria super legal Tá, vamos lá, eu vou tentar ir na colmeia Peraí O que é aquilo ali na frente da colmeia? Parece uma abelha Ah, sei lá Bom, se for uma abelha, já aproveita e deixa o like Porque a gente tem que conhecer essa abelha de perto Também não esquece de se inscrever no canal Porque a gente tá quase chegando na meta de 2 milhões de inscritos Então se inscreve aí Peraí Do lado da abelha tem um elefante Tá bom Peraí Ô, abelha Oi Tem um elefante aqui É, meu amigo, deixa ele Ah, eu tô morrendo de fome, abelha Tá com fome? Eu só queria comer um pouco de mel Ah, vamos lá pra minha colmeia que eu dou um pouco de mel pra você então Peraí, você consegue entrar nessa colmeia? Consigo, ué Você não tem medo das vespas aparecerem aqui do nada e te atacarem? Ah, eu dou um jeito nela se elas aparecerem Mas aqui é minha casa Tá bom Se você tá dizendo ia ser bem legal a gente entrar nessa colmeia Mas eu acho que eu sou meio grande pra ela, né? Não, aqui, ó Como é que eu vou entrar? Calma, calma Tem um truque secreto A gente vai ter que se encolher Ou será que isso daqui é meio que Por fora é pequeno Por dentro é gigante Segredo Não posso te contar Porque você não é uma abelha Eu vou assim então Porque hoje eu vou ser adotado por você, abelha Vamos lá, então 3, 2, 1 e... Ah! Cara Peraí, aqui é a colmeia? Isso mesmo Nossa, cara Isso daqui é cheio de abelhas mesmo, ó Tem uma abelha aqui Outra aqui Peraí, isso é mel? Isso mesmo Pode ficar à vontade Você só fala isso mesmo? O quê? Você fica repetindo essa palavra toda vez Isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo Tô brincando Vou comer mel aqui Nossa, que mel gostoso, cara É bom, né? Peraí, essa daqui é a abelha rainha? Sim E por que ela teve várias abelhas azuis? Essas são abelhas especiais Ô, ô, senhora abelha Eu posso ser uma abelha rainha? Quer dizer, ou uma abelha azul? Por que ela só faz zumbido de abelha, hein? Que é assim que ela fala Ai O que aconteceu comigo? Você virou uma abelha Ah Eu virei uma abelha azul? Sim Cara, que sinto demais Nossa, será que agora eu posso produzir mel? Deixa eu ver Meu Deus do céu Ai, 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 cuidado O que é isso? Isso é o poder do mel Rajada de mel, é sério? Sim E isso aqui? Isso é o bater de asas Bater de asas Ai, cuidado com isso Esse daqui deve ser a mesma coisa, né? Tá legal Eu tô gostando bastante de ser uma abelha agora, hein? Isso mesmo É muito da hora, não é? Toma essa Para Toma essa Eu sou seu amigo, para Já que eu vou ser adotado por abelhas Vai ser bem legal morar aqui com vocês, hein? É verdade Mas eu acho que eu tenho um aviso pra vocês Adiantado O que? Eu vi há pouco tempo atrás Algumas vespas passando aqui perto Parece que elas vão atacar vocês Vespas são do mal É Droga, e agora? Elas querem roubar o mel, cara? A gente tem que cuidar delas Vamos lá Mas com essas vazonas gigantes aí Fica meio difícil não cuidar, né? É E olha o que eu tenho também Uma ferroada Ferroada? Sim Se você der uma ferroada, você morre Não, mas daqui é uma ferroada Que eu fiz uma espada Essa daqui não é meu ferrão Ah, tá bom então Tá legal então Vamos dar conta disso Vamos sair dessa colmeia Bora, bora Saímos da colmeia Isso Mas calma aí Eu tenho uma coisa pra você O que? Aqui ó Isso é uma arma de abelha Não é como se eu conseguisse pegar essa arma, né? Ai meu Deus Tá Melhor você colocar ela num baú Aí eu consigo pegar Mas Meu Deus As vespas estão chegando rápido aqui, cara Olha ali É Elas são do mal Elas querem atacar as pobres abelhas Tá Tá, a gente Toma aqui ó Deixa eu ver Caraca, tá Essa arma aqui vai ser boa A gente tem que defender as pobres abelhas Dessas Feiosas aí Dessas vespas Isso mesmo Aliás, você parece uma vespa desse tamanho aí Eu não pareço nada não Olha eu com a lança Isso aí Que da hora abelha segurando a lança Tá Vamos lá, cara É hora da gente começar a dar conta deles Tá, elefante Toma cuidado Vambora Eu vou cuidar desses daqui Tá, toma Rajada de mel Sai daí, elefante Cuidado Boa Eu sou muito forte Ah Elas atacaram o elefante Elas mataram o elefante Ah Toma Eu terei minha vingança O elefante era meu amigo Meu amigo Seu amigo também Ele era gente boa demais É, ele era muito da hora Toma Vem cá Sua vespa Deixa eu ver onde é que tem mais Tá, se tem ficou melhor Tá aqui Ai, minha arma caiu Tem muito mais Peguei Beleza Vambora Tá bom, calma Melhor pegar eles em grupo Toma Vou pegar desse canto aqui Boa Caramba, eles quase Tá, vou lançar vários nele Toma Vai tomando Toma Vai tomando Seus filhosos Rajada de mel É Isso aí Boa Tá funcionando Tá quase acabando meu mel Não Boa Vou na mão mesmo Toma Sua vespa Filhosa É Eu sou uma vespa Quer dizer Eu sou uma abelha Confundi Ah Que Agora que eu fui notado Por uma abelha Sou uma abelha Não Você falou vespa Eu vou ficar bravo com você Respeita as vespas também Deve ter vespa boa Não, não tem Ah, toma Tem algumas aqui no cemitério O mel é muito forte Cara Eu falei pra você Toma Caraca Pera aí Você tá lutando mesmo Caraca, vespa De asa Foi boa Toma Aí, boa Já era Falou Uhul Não sei Voltei a ser abelha Do nada Tá, a gente pode dar uma volta aqui Procurar se tem mais, né Vamos Calma, calma Tá, aqui por perto Pelo jeito não tem nada Tá tranquilo É Parece que tá tranquilo aqui Boa A gente salvou o mundo das abelhas Conseguimos Boa, cara Isso foi demais Só que Realmente foi complicado, né É Pois é Caraca, sério Eu não esperava que fosse tão Mas tão maneiro assim, cara Olha aí você Eu tô aqui atrás de você, uai Ah, te achei Pesta Ai, ai Cuidado Ai, ai Mas quer saber A gente deu conta dessa situação Só que eu acho Que a gente tem que voltar Pra dentro da coméia Pra ver como é que tá a situação lá dentro, né É Eu preciso repor um pouco do meu mel Eu também Mas, caraca Eu não acredito Eu fui lutado por uma abelha Então eu vou poder Tirar uma soneca dentro da colmeia, né Ah, é bom, hein É, muito bom mesmo Lá deve ter confortável Tem ar-condicionado Lá é muito de boa Peraí Tem ar-condicionado mesmo? Eu falei de brincadeira, mas 3, 2, 1 Ufa, chegamos Olha, eu não sei não, mas Abelha é a rainha Nós salvamos o mundo das abelhas Das vespas É, ela espange tudo com zumbido de abelha É sério isso Ainda tô ficando confuso Você ainda vai aprender a língua das abelhas Tá legal Mas, bom Por enquanto que eu não aprendi a língua das abelhas Eu vou tirar uma soneca aqui na cama das abelhas Junto com a abelha rainha Enquanto isso Você vai É Vai preparar um pouco de mel Vai Tá É isso aí galera Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Pra ser uma abelha Tô brincando Deixa o like aí Pra você não levar um ferrão de abelha Se inscreve no canal Porque vão dar pouco pra 2 milhões de inscritos Se inscreve aí Porque essa é a nossa meta Heróis Fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho